Olá pessoal, aqui é o Ricardo Augusto da English You, estou aqui com o Felipe, que é do Marte da escola, beleza Felipe? Certinho, estou com a nossa urna aqui, a partir de hoje, uma coisa muito especial para você que já nos acompanha em todas as redes sociais, você que é aluno, ex-aluno, você que vai ser aluno novo de inglês ou de espanhol, um sorteio aqui especial, uma viagem totalmente paga para a Argentina, Buenos Aires, 6 dias com apoio da Top Intercâmbio, uma pessoa te recebendo lá, mais mil reais no bolso para gastar, para quem se matricular nesse mês de março, até o dia 30 de março, para quem indicar, 31 de março, até o dia 31 de março, então tem mais um dia, para quem indicar uma pessoa, para quem se matricular, se você indicar 5 pessoas, 5 pessoas se matricularem, o dobro de cupons, está aguardando aqui, seu primeiro cupom, quem vai ser o primeiro, segundo, terceiro, enfim, sorteio de uma viagem totalmente gratuita, com tudo pago, você não vai precisar de nada, com todo o acompanhamento da English You, da Top Intercâmbio e também da Up Turismo, lá da Argentina, nossa parceira, combinado? Aguardando vocês aí, ó, vem, entre em contato, WhatsApp, 988-187946, tem para a English You? Tem para a English You!